A CIDADE NO BRASIL 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 Se ele é igual a Cristo. Seguia tristemente só ninguém a me observar. Curvado ao fargo andava eu e quis desesperar. Que enchei-me então atristo do mundo a me atrair. E sua voz suave pude ouvir. Na senda do calvário meus pés também cansei. E soma a cruz pesada sem forças me prostrei. Cansado peregrino a noite chega ao fim. Oh toma a cruz e segue junto a mim. Do esforço meu por ti Jesus às vezes me gabei. Quão grande sacrifício fiz na senda estreita andei. Deixei fortuna e fama a fim de te seguir. E sua voz suave pude ouvir. Deixei o trono e a glória por perda eu os pus. E minhas mãos pregaram sobre o mar de cruz. Com tua mão na minha sigamos pois assim. Oh toma a cruz e segue junto a mim. Oh toma a cruz e segue junto a mim. Oh toma a cruz e segue junto a mim. O que seremos eu não sei. Eu só sei que semelhantes nós seremos a Jesus. Esperança tão gloriosa dá-me forças pra vencer. Quero ser igual a ele mesmo enquanto aqui viver. Tal qual meu mestre eu serei. Tal qual quando sua paz eu vir. Tal qual pra todo sempre fim. Oh eu serei assim tal qual Jesus. Não mais dores nem tristezas. Não mais ódio, não mais cruz. Não mais medo de viver a vida quando vier Jesus. Não mais dores nem tristezas. 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 Na senda do calvário. Meus pés também cansei. E soma cruz pesada. Sem forças me crostei. Cansado peregrino. A noite chega ao fim. Oh, toma cruz e segue junto a mim. Do esforço meu por ti, Jesus, às vezes me gabei. Quão grande sacrifício fiz. Na senda estreita andei. Deixei fortuna e fama Afim de te seguir. E sua voz suave pude ouvir. Deixei o trono e a glória. Por perda eu os pus. E minhas mãos pregaram Sobre o marro de cruz. Com tua mão na minha. Sigamos pois assim. Oh, toma cruz e segue junto a mim. Oh, toma cruz e segue junto a mim. Um, toma cruz e segue junto a mim. Ouve a voz de quem te ama Ele quer o teu amor Deixa entrar o rei da glória Abre-lhe o coração Pois no gozo da vitória Vais obter a salvação Perto está o fim da graça Cristo então se afastará Oh, será cruel desgraça Tudo mal se perderá Oh, será cruel desgraça Deixa entrar o rei da glória Abre-lhe o coração Pois no gozo da vitória Vais obter a salvação Crê em Jesus Que atende a dor perante Só nele crê Em seu amor constante Na tempestade No vento que destrói Temos sua paz Seu braço proletor Temos amor Temos a paz Seu amor Como a voz doce De um anjo Uma mensagem Uma mensagem Uma mensagem de amor Venha feliz esperança Meu coração confortar Confortar Venha que apostem Vestades Vem a bonança Embalarelar O coração Perdoa 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 Grande Truma Sem par Oh, será cruel desgraça Oh, será cruel desgraça Que me ver Que me ver Que me ver Amor Sem par Meu coração Meu coração Mever Venho Senão Confortar Se no crepúsculo da tarde Como horizonte outra cor Por entre a treva que adeixa Não vês da estrela o fulgor E vindo às terras noturnas Tens porventura temor, temor Não vês dos animes que logo em logo Há de brilhar o alvo do amor Vovos de amor Que me venho embalar Meu coração, meu coração Venha, Senhor, confortar Vovos de amor 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 Vovos de amor